E aí bonitas, beleza? Nesse vídeo de hoje vocês vão aprender a pronunciar o nome dessas quatro marcas em inglês. Eu me chamo Tainá e se até o final desse vídeo você não aprender, você pode me chamar de Suzete, eu mudo meu nome e vida que segue. Começando por essa febre, né? Agora muita gente compra hoje em dia nessas lojas e a gente não tá aqui pra dizer se deve comprar, se não deve, quem concorda, quem discorda. O intuito desse vídeo é didático e eu só quero te ensinar a pronunciar o nome dessas marcas, beleza? Primeiro, se você fala Shopee, tudo bem porque você tá no Brasil, né? Você deve estar conversando com seus amigos brasileiros, tá num contexto Brasil. Tá certo, a gente tem essa tendência de pronunciar as palavras trazendo pra fonética da nossa língua mãe, então tá tudo bem. Mas quando você quiser pronunciar o nome dessa marca em inglês, não diga Shopee. Aqui no Rio a gente fala assim, Shopee, Shopee, vou comprar no Shopee, trabalho no Shopee, não sei o que é Shopee. É assim que a gente fala aqui na minha região. Mas no inglês a gente deveria dizer Shopee, Shopee. Vou deixar aqui embaixo a forma que você pode ler essa pronúncia, isso pode te ajudar. Shopee. Você vai reparar que a primeira sílaba é aberta, não é Shopee, mas sim Shopee, Shopee. E no final, como nós temos dois Es, isso nos diz que a gente precisa trazer um som de I. Por isso que a gente não fala Shopee ou Shopee, mas sim Shopee. Esses dois Es nos levam a pronunciar um som de I. Shopee. Bora pra próxima. Agora você deixa o seu like aqui no vídeo da Teacher, aquele like democrático que rola aqui no canal. Se até o final do vídeo a Teacher não te ajudar, você pode pegar o seu like de volta, não tem nenhum problema. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Eu me chamo Tainá, sou English Coach aqui na internet desde 2015. Tô aqui pra compartilhar o meu inglês com você. Então bora fazer parte dessa família. Agora bora pro nome dessa marca aqui. Não tem muito mistério, eu não vejo a galera deslizando muito. Mas aquela questão, né? A gente pronuncia relaxadamente, porque a gente tá falando em português, então tá tudo bem. Mas em inglês você diz Ali, Ali, AliExpress, AliExpress, AliExpress. Então repara, Ex-Press, Ex-Press, AliExpress. Bora pra próxima. Tá vendo esse nome aqui? Essa letra U do início, ela é um pouco mais fechada. Então você não vai dizer algo como UR, UR. Não. UR, UR, UR. Repeat after me. Repete aí comigo. UR. Não tem problema, se tiver alguém do seu lado, você não vai passar vergonha não. Você tá investindo no seu inglês. Bora. UR, UR. Agora a gente vai pronunciar a próxima sílaba bem aberta. BE. UR, BE. UR, BE. E pra finalizar, NEC, NEC, URBANIC, 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 URBANIC. Olha, eu disse que você ia aprender a pronunciar essas marcas, não falei? Então agora bora pra última, oh my gosh. Deixei essa por última, por quê? Provavelmente é o que você mais quer saber, então o melhor fica pro final. E além disso, tem uma história por trás. Essa marca também pode ser o nome próprio de uma pessoa, tá? Por exemplo, quando é esse o caso de ser um nome próprio, você pode pronunciar shine. Shine. Porque é o nome próprio de alguém, um segundo nome, um sobrenome. Shine, shine, shine. E eu já vi as pessoas pronunciando o nome dessa marca de diversas formas. Shine, 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 várias coisas. A gente vê essas variações e tá tudo bem, sabe? Relax, baby. Yes. Porém, foi o que eu disse, enquanto for um nome próprio, você vai encontrar algumas variações e você pode se encontrar shine. Agora, o nome da marca tem uma história. Quando você pensa neste nome, você tem duas palavras aqui. A palavra she e a palavra in. E isso tem a ver com a história da marca. Então você vê, essa é a diferença entre a marca em si e o nome próprio que uma pessoa possa ter. Então, o nome dessa marca é a junção de duas palavras. A palavra she e a palavra in. Então, por isso, devemos pronunciar o nome da marca como she in. She in. Você vai certificar que você pronunciou she por completo e depois você começa a pronunciar o in. Porque como a gente tem a letra e e a letra i muito próximas, às vezes a gente acaba juntando uma coisa na outra. Shine, shine. Se você fizer isso, vão te entender também. Então não precisa entrar em crise por causa desse detalhe. Porém, essa é a situação. She in. She in. She in. Primeiro eu pronuncio o she e depois o in. She in. She in. She in. Yes! Esse é o nosso canal. Compartilha esse conteúdo pra gente crescer. E a gente se vê no próximo vídeo ou nas redes sociais da vida. Passa embora? Beijo!